Já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Amazônia Mulher. Meninas, hoje eu estou entrevistando Ana Cláudia Mota, atriz, cantora, diretor, N-s funções multidisciplinar. Nossa, tá chegando a cafezinho, Ana. Tá cheiroso, hein? Maravilhoso. Muito obrigada. Isso. Obrigado, querido. Uma delícia, Ana. Adorei. Então, vamos falar no último bloco, a gente falou um pouquinho das tuas premiações, mas tu também, além de premiações como atriz, teve premiações como diretora também, né? Isso. Eu assim, me descobri como diretora e graças a Deus já rendeu pra mim alguns prêmios. Já tive prêmio como melhor direção teatral categoria infantil. E também já tive prêmio de pesquisa de linguagem cênica. E pra mim, assim, foi muito importante, né? Porque eu me considero ainda engatinhando na área da direção teatral. Olha, que legal. Então, e também você, vamos falar um pouquinho mais pra gente aprofundar, a questão da tua participação na turma do Didi. Aí eu fiquei curiosa, né? Poxa, vem uma atriz lá da região norte, caboquinha, dali do norte, vem aqui fazer graça na Globo. É como eu sempre falo, né? Caboquinha pesada a cor, mas o caboquinha legítima. Olha, mas como foi a receptividade dos profissionais de lá quando você foi fazer essa participação? Olha, eu fui super bem recebida, né? Na verdade, na época eu fiquei sabendo que o convite foi do próprio Renato Aragão, né? Foi levado pra ele essa possibilidade da minha participação, ele viu os vídeos, né? Com o meu trabalho. E ele que deu, digamos assim, o ok, né? Pra que eu pudesse fazer essa participação. Eu entrei como atriz convidada, eu fiz uma personagem que era a melhor amiga da mulher que o Didi se apaixonava, né? Que o Didi sempre se apaixona por alguém. Então, assim, foi uma participação bem significativa. Até o momento, não tinha nenhuma atua amazonense que tivesse feito uma participação do tamanho que eu fiz. Olha que legal. Então, assim, na época foi uma coisa muito importante. Agora, graças a Deus, a gente já tem outros atores aí que estão despontando, né? Temos o Malvino Salvador aí, que já está bem famoso, né? Então, na época foi uma coisa muito significativa para o Estado e pra mim, então, né? Com certeza. Foi maravilhoso. E o que você faz, então, hoje pra manter a forma, né? Olha, eu sempre brinco, né? Pra manter essa forma arredondada, eu como. Mas, assim, eu cheguei a engordar um pouquinho, eu recuperei um pouco de peso, eu recuperei 26 quilos, aí eu tive que fechar a boca, emagreci mais 14 quilos, e agora eu estou assim, estou me sentindo bem, né? É porque eu acho que a gente também não pode ser escrava de um padrão estético, não tem que ser, né? Todo mundo tem o seu valor, as gordinhas têm o seu valor, as magrinhas têm o seu valor, as baixinhas, as altas, as médias, todo mundo tem o seu valor. O importante é se amar, né? O importante é se amar e você se sentir bem com você. Hoje em dia, eu posso não estar dentro dos padrões estabelecidos, estéticos estabelecidos pela sociedade, né? Que eu teria que emagrecer mais um pouco, mas eu me sinto bem, me sinto feliz, não me incomoda, muito pelo contrário, eu acho que eu sou, né? Eu já estouzinha do jeito que eu estou, né? Então, o importante é você se sentir bem e se amar, né? Não ficar buscando um padrão que não é o seu, muitas vezes tem mulheres que ficam super magras, não ficam bem, né? Então, o importante é você ser feliz e se sentir bem com você mesma, isso que é importante. E eu estou bem, graças a Deus. Que legal! E também falando em amor, né? Você tem um amor aí pelos animais, né? Tem uma ONG, fala um pouquinho desse seu trabalho. É, na verdade eu participo, né? Do trabalho realizado por algumas ONGs, principalmente a ONG Compaixão Animal. Esse meu amor pelos animais, eu sempre gostei de animais, né? Mas assim, depois que eu tive uma cachorrinha, que é a Maria Tereza, que era uma puda, né? Que hoje em dia mora com o meu ex-marido, esse amor despertou muito mais forte. E eu acho assim, sabe gente? Eu acho que todo mundo, é importante que todo mundo buscasse um significado, um sentido maior para a sua vida. Então, a minha vida, o meu sentido maior para a minha vida é o teatro, as artes e os animais. Então, o que eu puder fazer de diferente para melhorar esse mundo, nesses dois ramos, artes e proteção animal, eu quero fazer. Eu quero fazer a diferença. Eu acho que se todo mundo abraçasse uma causa, fosse voluntário de alguma causa, para tornar esse mundo que a gente vive melhor, nossa cidade melhor, para fazer bem para você mesmo. Porque quando você trabalha numa coisa que você ama, quando você faz o bem, isso aí volta para você. É automático, né? É automático. Então, assim, eu tenho esse amor pelos animais e comecei a me dedicar, comecei a trabalhar voluntariamente. Já estive também na ONG Pata. Existem outras ONGs. Existe o Ama, da Janaína. Existem vários protetores, protetores independentes que não participam de nenhuma ONG, mas que resgatam animais de rua, que cuidam, que tratam, que colocam, disponibilizam para adoção. João Evangelista. Assim, até, né, Jaqueline Caniz, é tanta gente, né? É tanta gente que ia até citar. Melhor nem citar, porque muita gente, graças a Deus, e esse processo de conscientização, ele, graças a Deus, ele vem crescendo na nossa cidade. Gente, não é normal animais na rua, não existe cachorro de rua, não existe gato de rua, existem animais nas ruas. Eu gostaria muito que as pessoas se conscientizassem que os animais, eles são seres vivos. E como seres vivos, eles sentem fome, fome, sede, frio, dor. Se você sentir fome, se você sentir frio, se você sentir dor, o animal também sente. É verdade. Medo, angústia, então assim, o dia que as pessoas começarem a olhar o animal de maneira mais humanizada, por incrível que pareça, a gente tem que usar esse termo, humanizado, com certeza as pessoas não vão mais conseguir passar por um cachorro de rua e não ter algum tipo de sentimento, alguma vontade de ajudar. Poxa, Ana, é muito legal ver todo o teu amor, toda a tua paixão. A gente viu, quando ela falou de teatro, quando ela falou de animais, gente, o olho brilha. Eu quero te agradecer pela tua participação aqui no nosso programa. Foi um enorme prazer mesmo te conhecer, te entrevistar. E eu acredito que as meninas também devem ter amado conhecer um pouquinho do teu trabalho. Nós vamos, meninas, ficando por aqui. O nosso programa de hoje encerra, mas amanhã tem mais Amazônia Mulher pra você. E eu agradeço muito também por ter sido convidada. Muito obrigada. Tchau, gente. E acompanhe sempre aí os programas do AmazonSat e o nosso trabalho aí com as artes. Tchau, meninas. Tchau. 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 Tchau.